E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Aê! Sobre Deus e divindade, cada um tem sua fé A vocação é de verdade, igual a fé, igual a fé Mas hoje é o dia que cês vão ver a montanha matando o Maomé Não, eu me movi até a montanha, mostrei pro cê como se faz um rap bom na manha Pra mim cê é o mesmo vacilão porque não mudou nada Não é que eu penso em você, é que eu sei que cê ganhou semana passada Ah, semana passada, eu não mudei nada, eu não mudei porque cê não me conhecia de outra caminhada É como eu disse, você é um cuzão, tá me conhecendo agora e conhece só de apertar a mão É de apertar a mão, não paga de vacilão, troubei você embora a situação E agora eu não fui querer pagar de monstrão Quando eu falei que conheci, não é por puxar a intimidade É por trombar você nas batalhas e te amassar em vários round Ah, mas por que cê falou que eu sou vacilão? Sendo que nenhum desse round conseguiu ser campeão Aliás, uma vez ele conseguiu vencer no Largo de Dupla, carregado pelo NP Aê! Ó como ele mete o louco! E agora eu chego tranquilo sem passar sufoco Veio falando que eu desperdiçou um ataque, mano Você puxou lá do fundo, eu pus de dupla e nem foi com o NP, foi o zap Mas eu mandei outro ataque agora Cadê sua resposta, mano? Reage, vamos embora Esse cara aqui não se paga Ele não desperdiçou o ataque, tá desperdiçando vaca E aê, cê falando da de dupla que eu ganhei, cê esqueceu Na outra que eu ganhei de você no concurso tava só você e eu Então não vem falando de dupla nem que ninguém carregou Cê puxou várias ideias, mas que hora que você me atacou? Ia, barulho pra batalha! Palmas, palmas, palmas! Ei, ei, ei! Ah, respeito o futebol, salve pra minha tia Márcia Porque os melhores jogadores que eu vi vieram da Várzia Você tá ligado, mano, pode ir pra que o verso eu realço Os melhores jogadores da minha vida jogaram descalço Tudo bem, mano, mas cê tá ligado que agora nessa você se fudeu Então hoje é o dia que eu tiro o meu pé da lama e ponho aqui o Bernabéu Vou rimando desse jeito, você acha que cê manda bem na rima? Eu não quero passar perto nem passar longe, eu só quero vir passar por cima Eu não quero passar por cima, conversa não é bacana Quantos jogadores tiraram o pé da lama e se perderam na fama? Aê, cê tá ligado, meu mano, pode ir pra que agora eu faço free O melhor futebol é do bairro, mano, que eu cresci Realmente o melhor futebol também é do bairro da onde eu cresci Eu sou tipo imperador, conquisto tudo, depois volto pra onde eu nasci Tudo bem que agora eu vou chegando, rimando meu mano, tá ligado que eu faço free Cê volta pra onde cê nasceu, isso é fato, na Europa fez merda e perdeu o próprio contrato Aê, cê tá ligado nesse engano, que mata o imperador e saiu dançando romano É foda, ele fala isso, sem saber metade da história, sem saber que o imperador construiu a trajetória Cê não entendeu que eu mando bem na rima, antes de perder contrato ele perdeu o pai e representou lá de cima Fala de história triste, só atrevido, quando ele jogava bem era lá no Inter, cê nem era nascido Cara, mano, cê é um pivete, o cunt é raiz, aqui é jogador de bomba pet Ha, jogador de bomba pet, que acha que compete Mas cê tá ligado que agora, meu mano, você nunca aqui entrete Você acha que cê rima bem, mas o rap eu sinto na pele Cê pet, eu sou pet, covite, te chuto lá na gaveta, só que do IML Tudo bem, só tá ligado, meu mano, que eu vou assim Levo o verso do começo ao fim Você não é jogador do bomba pet, não me evite Cunt é jogador bom no bomba beat Ele é bom no bomba beat Ele ficou de cinismo, ele não é rumo ao estrelato Ele é rumo ao estrelismo Só rima é ligeira, desculpa Cunt, mas hoje não deu pra você no modo carreira Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sacai Vou te bater, cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar Tá rimando cheio de lag na sua rima Nóis dava pra fazer o pau de ser pisar Sabe o que eu fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar sua bola Agora eu vou abaixar sua bola Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a prova e tá aqui se ajoelhou Agachimada Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo, abaixo e levanta, é o resto do agachamento Não desenrola, põe o pé que é errado, pega e rebola Sabe o que é semana vacilão? Esse mano só dá pra com tudo Ele fala que eu abaixo e levanto, tá ligado não parceira, é o vivo e morto Só que a diferença pra explicar, meu mano, que aqui eu tenho papo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo, esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina, só que sou eu que termino Te falo, morto e morto no rima, essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia, cala sua boca com sua rima bota E respeita quem faz a real poesia Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui na locomove Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os que usa, resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas para mim, eu tenho cuidado tio Então, matar o Prado por facilidade Tem um tempo que eu não rima, mas eu tô aqui Explicando e exemplificando, sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu simplesmente ainda não mandei meu jardim Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o Fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu sei é a próxima Então, agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu sei é a próxima, tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu sei é passado, só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado, o meu progresso lhe na sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que eu compasso E toda vez eu piso na uma cara, faço grita e me diz Não! Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso dos outros nunca vai agregar na minha vida Não! 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 Só falei, que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então, espera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha Boa, 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 boa!